JV Legendário e Maranhão do Sul disputaram o título do Campeonato Master de Futebol Imperatrizense 2019. Foi jogaço, meu amigo. Eu estive por lá no estádio Freipfânio e a gente confere agora o que rolou em campo e também nos bastidores. No final, valeu pelo grito de campeão. Diretor, solta essa imagem, vai papai. É campeão! É campeão! Um grito de campeão que até então estava preso em meio às expectativas. Esse grupo de torcedores veio de longe para acompanhar a final. É uma emoção muito grande, porque eu tenho o costume de estar vendo ele jogar, né? Em campo, jogador veterano e lisonjeado com a presença da família. Diz aí, China Show. Como é que fica aí o sentimento? É verdade que era minha esposa aí, minha filha, minha irmã, meu pai, meus cunhados. Fico feliz por isso. Acho que a minha cidade, a cidade de Natal, Imperatriz, é a minha cidade que eu amo. Fico feliz, acho que agora eu só vou fazer minha parte dentro de campo. Bola rolando para a JV Legendário e Maranhão do Sul de uniforme azul. Neste contra-ataque com jogada armada pelo meio de campo, Kelson tocou e saiu para receber. Na tentativa de finalizar, acabou sofrendo falta na área. Pênalti. Rubens cobra com perfeição e coloca o Maranhão do Sul em vantagem, 1 a 0. A esta altura, China Show e companhia sentiam a pressão de começar perdendo numa decisão. O pai do atacante já estava com uma certa preocupação. Bebeto respondeu com bola na área, mas o lance foi inválido. E ainda teve esta boa chance e por muito pouco não terminou com gol. No lance seguinte, o atacante com nome de craque se livrou da defesa e deixou dele. Bebeto mostrou ousadia para marcar este belo gol. Tudo igual agora. Para o segundo tempo, o Maranhão do Sul já pensava no desempate. Trabalhar a bola, porque o sol estava muito quente. Agora, no segundo tempo, está um pouquinho mais frio em trabalhar a bola para que nós possamos fazer gol. Rubens tinha mesmo motivo para acreditar numa vitória. Repare só que, neste chute perfeito, na cobrança de falta, o goleiro Piscuila defendeu com uma ponte fantástica, hein? Bela defesa, de estilo paredão. Faz muito tempo que eu não tinha feito uma defesa grande daquela ali. Graças a Deus, deu tudo certo. O atacante Serra aproveitou esta bola na área para mandar para o fundo da rede. É a virada do JV Legendário. O Maranhão do Sul teve oportunidade para chegar ao empate, mas a bola insistia em não entrar. E quem não faz? Bom, aí o Thiago tem a resposta. Porque foi dele o terceiro gol do JV. Nessa altura, a torcida familiar do China Show já estava mais à vontade. Eu, como opinião do torcedor, eu acho que eles ganham o jogo. E seu filho, China, está indo bem? Está indo bem, está indo bem. Ele toca bem a bola, bota a bola no chão. E se não bastassem, os colegas do craque China corresponderam para fechar a conta novamente. Bola na rede com este golaço de cobertura. E não deu outras. JV Legendário 4x1 em cima do Maranhão do Sul e ficou com o título 2019. O JV Legendário levou a sério. E esse aí foi o título mais esperado para nós. Acho que eu estou com cinco dias sem dormir. Estou com 38 anos, mas acho que foi o meu primeiro jogo de sub-12. Mas graças a Deus o grupo se uniu para que hoje a gente fosse vitorioso. Então eu quero só agradecer a todos que fazem parte da família JV. A equipe foi forte, né? Apesar de alguns problemas aí, mas o importante é ser campeão, né? Estava confiante, se concentramos. A equipe apresentou o melhor futebol e realmente ganhou os melhores. O Maranhão do Sul fez uma bela campanha e ficou com o vice-campeonato. Infelizmente nós não conseguimos desenvolver o nosso futebol que a gente vinha desenvolvendo durante a competição. Infelizmente saímos derrotados hoje, mas o que importa é a festa. A festa foi maravilhosa e eu acredito que a organização do campeonato está de parabéns. Além do título de campeão, o JV faturou também em dose dupla, com Piscuila sendo o melhor goleiro e Bebeto, o artilheiro da competição. Eu acho que foi campeão por merecimento, foi a melhor campanha, campeão invicto, melhor defesa, melhor ataque, artilheiro do campeonato. Eu acho que eu não ganho só. É campeão! É campeão! É campeão! É a festa do nosso futebol, hein?